Oi maravilhosas e maravilhosas, eu sou a Manuato, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje tá muito... E a porta que abriu sozinha, meu Deus... Aquelas, vamos voltar pro vídeo aqui, né? O vídeo de hoje tá super especial porque vamos testar produtinhos de cabelo da Paris Nine Hair. Sim, gente, olha que press kit lindo que eles me mandaram. Não, tô com a minha carreira isso daqui, fala sério, menina. Vou mostrar aqui tudo pra vocês e vou testar, meu cabelo tá sujo, né? Dá pra perceber que tá bem sujo, né, minha filha? E vou testar aqui com vocês. Eles me mandaram esse shampoo e condicionador fortalecedor que eu vou testar com vocês. O que ele promete é um crescimento saudável e é indicado pra todos os tipos de cabelo. O que é incrível isso. Eles não são testados em animais. Eles falam aqui que o uso é muito simples e que é indicado você utilizar com os outros produtinhos da Paris Nine Hair. Eu tô bem ansiosa pra testar, nunca testei nenhum produtinho deles. Então, assim, eu acho que esse vídeo vai ser babado. E olhem o press kit. Esse press kit, menina, você pode adquirir. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o site e o meu cupom de desconto, que é mando matós 10. E vocês podem adquirir ele com 10% de desconto. Achei isso muito legal, muito inclusivo, né? Porque, geralmente, as marcas fazem o press kit e mandam pras blogueiras. E não dão a opção pras pessoas comprarem, né? Quantas vezes eu já vi várias blogueiras fazerem press kit e mandar pra outras blogueiras. E eu falo assim, gente, eu queria adquirir esse press kit e agora você pode com a Paris Nine Hair. Olha que tudo. É uma embalagem bem durinha e ela vira, gente, um cofrinho. Ai, gente, achei muito, muito, muito incrível. Muito fofalete mesmo. E dentro dela tem três máscaras de hidratação. Essa roxinha aqui é a máscara fortalecedora. Todos os produtinhos da Paris Nine Hair são indicados pra todos os tipos de cabelo. Ela tem arginina, cisterina, extratos vegetais e biotina. Também não é testado em animais e pra utilizar ela é apenas 15 minutinhos. O cheiro, gente, bem cheiroso. É uma consistência bem grossinha. Ele vem bastante no pote. Então esse daqui já existia. Agora eu vou mostrar o lançamento mesmo pra vocês. Que são essas duas. A máscara de nutrição, que é essa daqui cor de rosa. E a máscara de hidratação, que é essa daqui branca com cor de rosa. Vamos ver. A máscara de nutrição, ela promete um brilho instantâneo pra todos os cabelos. Tem óleo de abacate, óleo de macadâmia, ômega plus. Nossa, eu nunca tinha visto isso. E vitamina E. Nossa, que legal, gente. Ó, uma consistência bem grossinha ele. Também 15 minutinhos e já está pronto. A outra máscara que é lançamento é essa daqui de hidratação. Que é a que eu vou usar hoje. Que eu tô, assim, gente, tô super ansiosa. Vim aqui com o cabelo super sujo, né? Gente, tem que ter coragem de aparecer aqui no YouTube com o cabelo sujo. Mas tudo bem. Ela promete uma revitalização pra todos os cabelos. Tem café, quinoa, aloe vera, jaburandi... Jaburandi? Não sei. E biotina. E olha, gente, que fofinho que eles me mandaram esse potinho. E essa espátula pra você não contaminar colocando a sua mão lá no creme. Então eu achei muito incrível. Então bora lá, menina. Eu vou mostrar pra você como está o meu cabelo. Meu cabelo, assim, está assim. A raiz está muito oleosa. Eu tô sentindo ela muito oleosa. Os fios, eles estão, assim, eles estão um pouco alinhados. Mas você tá vendo ainda que ainda tem muita parte que está ainda um pouco ressecada. Porque o que eu falo, gente, o loiro, ele dá uma judiada no cabelo. Então eu vou usar máscara de hidratação, que é essa daqui. Nós vamos testar juntas hoje. E se vocês gostarem, eu testo as outras duas máscaras aqui com vocês, tá bom? Então bora lá, menina, que agora vem a pessoa transformada. Eu nem ia falar nada por causa do bandulho aqui da água. Mas, gente, eu tô aplicando o cabelo e parece que tá ficando uma seda. Eu fiquei tipo, gente, será que é isso mesmo? Na verdade, é o meu cabelo mesmo? Nossa, tô ansiosa já. E tcharam! Quando um passe de mágica aparecer aqui, gente, eu tô pensando. Olha, fiz uma makezinha aqui só pra dar uma enganada em vocês. Vamos falar sobre a máscara de hidratação. Olha, eu não gosto de escovar o cabelo, porque eu acho que quando você escova, ele dá uma diferença sim. E eu gosto só de bater o secador mesmo, sabe? E escovar, eu falo que eu escovo a franja só pra dar um movimento. Mas eu acho que isso daqui a gente não pode nem chamar de franja, né, minha filha? Porque olha... Bom, gente, o que eu achei do creme de hidratação, que é essa daqui? Bom, primeiro vamos falar em relação ao cheiro, que eu sou chata com cheiro. Achei ele muito sutil. Eu, particularmente, gosto muito de cheiro. Gosto, sabe, de passar assim, o cheiro do meu cabelo ficar no ar. Não senti isso. É um cheiro mais sutil. Mas isso é muito individual, né, gente? Se você gosta de cheiros mais sutis, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, em relação à hidratação, né, menina? Porque é isso que importa. Eu, sim, não sei se é porque o cabelo tava sujo, eu senti que o cabelo até clareou. Eu acho que era porque tava muito sujo. Eita! Que nojo! Eu senti um grande movimento, grande movimento. Na hora que eu tava aplicando a máscara de hidratação, eu não gosto de pentear o cabelo antes de lavar. Eu gosto de, realmente, ir desembarassando ele no banho. E o que eu senti foi que, assim, eu aplicava a máscara, parecia que o cabelo tava, assim, derretendo mesmo. Tão hidratado que ele tava. E já na aplicação, sabe? Não tinha esperado nada, eu tava passando ele com vocês. Então, isso realmente me chocou muito, muito mesmo. Eu, realmente, senti que ele hidratou o cabelo, ele deu um movimento, ó. Você, tipo, se balança, assim, ó. Tipo, amada, o que é isso? Não, gente, você sente assim, que você, sabe, você consegue mexer o cabelo. E ficar bonito, né? Não ficar aquele cabelo bagunçado, esbarafuiado. Agora, o principal, né, gente? Preço. Nesse kit aqui, que é o Kit das Blogueiras, com o meu cupom de desconto, você ganha 10% de desconto e ele sai por 116 reais. O que vem no kit das Blogueiras? Vem essas três máscaras aqui. Hidratação, reconstrução e nutrição, tá? Então, você tem aqui um cronograma capilar. Eu mostrei pra vocês o tanto que vem de produto. Então, é aquele produto, assim, que vai durar séculos, né, menina? Vou pedir pra colocar aqui na tela, tá? Em algum lugar, quando tá saindo cada máscara da Paris Nine Hair. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal e comentem aqui se você quer que eu teste as outras duas máscaras de hidratação, tá bom? Beijo até a próxima!